E aí, beleza? Galera, eu me chamo Bruno e hoje eu vou falar sobre essa obra-prima aqui, do Metal Estrela, segundo álbum do Death, Leprosy. E aí, beleza? A capa foi desenhada pelo Metal Estrela, que foi lançado em 1988 pela Combat Records, produzido por Don Johnson e Scott Barnes como engenheiro de som, lendário produtor de diversos grandes alvos do Death Metal, gravado no estúdio Moral Song em Tampa, na Flórida. A capa foi desenhada pelo Eduard J. Hapka, criador de diversas capas de alvos do Metal, que já havia feito a capa do Screen Glory Glory, e posteriormente a capa do Espiritual Alien. E aí, beleza? E aí, beleza? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.